No The Game Awards teve a chamada da Unreal falando sobre o que é real E isso aqui mostrava um pouco sobre Matrix Onde a gente tinha a troca em alguns momentos do personagem para o 3D E quando ele voltava para o normal Mostrando que a gente já está tendo uma evolução gráfica bizonha E aí a Unreal Engine lançou uma versão, o Matrix Awakens Que é uma versão mostrando todos os recursos e o que pode ser criado a partir de agora Com a Unreal Engine 5 E aqui a gente consegue ver que realmente isso aqui é o que a gente tem de gostinho dos jogos da nova geração Onde ainda muitos jogos não estão tão lindos quando a gente acha Tem muitos jogos que a gente fala, pô, nova geração, mas isso aqui funcionaria bem no Playstation 4, sabe? Então, poucos jogos dá para você falar que realmente são nova geração E isso aqui mostra bastante do que a gente tem E não só visualmente, como também o processo por trás do que está sendo criado Vamos comentar hoje aqui um pouquinho sobre Matrix Awakens E falar um pouquinho do porquê que esse jogo está parando a internet Pelo vislumbre visual que ele está causando Pois é, então a gente começou o vídeo, esquece de se inscrever no canal Puxa um pouquinho se está aqui do nosso lado E vem comigo para o vídeo Nós começamos jogando Matrix Awakens E ele vai criando e recriando algumas cenas do filme Mostrando o personagem, depois fazendo umas cenas, umas tiradas do filme Em versão gráfica do jogo que você às vezes nem nota a diferença Tem momentos que você realmente não consegue perceber o que eles falam O que é real, você não consegue perceber o que era do filme de antigamente E o que foi criado e renderizado em tempo real ali no console Rodando no console mesmo, sem CG e nada Você consegue ver Você vai ver esse lado a lado que eu vou mostrar para vocês E tem momentos que realmente são imperceptíveis Enquanto isso, em alguns outros momentos na gameplay O rosto do personagem bem iluminado Ali em movimento, você consegue perceber que é 3D, obviamente A gente já não chegou nesse nível de estar 100% real Mas em alguns momentos ele realmente engana Pelos altos níveis gráficos que a gente tem aqui No início da demo, a gente tem mais ou menos uma simulação ali da Matrix Aqui é uma simulação do computador, não é da Matrix Aqui como se você estivesse treinando e tal Você pode usar ali a personagem que é apresentada Onde a gente tem um pequeno combate no meio das ruas E a gente consegue ver um pouco da ação A ação sendo utilizada na Real Engine 5 E realmente é bem bonito alguns detalhes Explosões, fogo Uma coisa bem interessante é o sistema de caos que eles chamam De física caótica Que eles tentam simular meio que uma aleatoriedade Sabe? O caos Quando você, por exemplo, vai atirar em alguma coisa Os projéteis, sei lá Atirando no vidro, por exemplo O vidro vai espalhar de uma forma assim Caótica, aleatória Se você atirar no vidro e seu amigo atirar em um outro vidro ali Cada um no seu jogo O vidro vai se comportar de uma forma totalmente diferente Que é isso que é o caótico, né? E a física se comporta diferente Então se você for ver muitos momentos Você vai ver que o cara que está destruindo um carro Numa gameplay, você vai ver no outro canal O carro, sei lá, explodiu e virou diferente Geralmente nos jogos a gente tem uma animação básica Ou mais de uma animação, pelo menos Para poder simular alguma coisa acontecendo E aqui não Aqui é uma coisa mais realmente processada Feita com uma espéciezinha de inteligência artificial Essa parte é muito legalzinha Muito bonita também E depois que a gente tem essa aqui A gente tem acesso ao mundo aberto desse jogo Que mostra que teremos incríveis possibilidades de mundos abertos Muito bonitos daqui para frente Com o polimento certo e a evolução correta Porque ele meio que está no início de geração Você sabe como é que é Aqui eles mostram mais algumas coisas Usadas ali pelo rearranging Como o sistema de nanite que eles chamam Que é um sistema de geometria De polígonos Que dá um visual muito mais bonito E é meio que processado em tempo real Uma explicação tanto técnica Mas ele é meio que processado em tempo real Dando um visual muito mais vislumbrante Para o jogo Tudo isso graças inclusive Ao SSD dos consoles da nova geração Lembrando que essa demo só é Para os consoles Para mostrar o poder dos consoles A própria Epic Games falou Que muita gente vê uma demo Vê um trailer e fala Ah, isso aí está rodando em um PCzão poderoso E eles não Eles queriam mostrar que realmente Eles podem rodar um negócio bonito E mostrar que está sendo renderizado em tempo real Num jogo Não é CGI Aqui a gente tem acesso A cidade inteira do jogo Onde existem mais de 40 mil veículos Não sei quantos mil pessoas ali Circulando nas ruas E o legal É que também Esses sistemas de inteligência Que eles criaram ali da Epic Que é possível meio que Tipo assim Os NPCs terem um comportamento Manterem aquele comportamento Sabe Mesmo que você esteja num outro local Sabe Isso é muito comum Em jogos de mundo aberto A gente está num lugar A gente dá um fast travel Por exemplo Né Sei lá A gente Vai 20 minutos ali pra frente Do mapa Ele carrega uma outra parte Quando você volta naquela parte lá de trás Está tudo diferente Né Às vezes sei lá Você bater um carro O carro já não está mais lá Ele carrega de volta E com essa inteligência artificial Não É possível Meio que traquear Cada NPC Individualmente Então Se o cara Sei lá Mudar para uma outra cidade E o NPC pode continuar fazendo As rotinas dele ali Né Como ele estava Quando você voltar Aquela movimentação Vai estar um pouco ali Compondo a realidade Né As pessoas se movem E não elas simplesmente Resetam de posição Quando você volta Para um ponto específico Do mapa Isso é bem interessante E é engraçado Que tudo ali Roda assim Não fluido Porque o jogo tem Certas quedas de FPS Tá Principalmente o momento Que está muita gente Ou você está dirigindo rápido Com o carro Eu vou falar dos carros Inclusive Mas é o legal Que você pode dar zoom Em cima da cidade E ir descendo Andando nos becos Que você não vê Nenhum tipo de engajo Nenhum travamento É bem interessante Muito bonito Os detalhamentos Do cenário Cada prédio ali Que você olha Muitos prédios Foram copiados Ali de Nova York Vou deixar Mais um lado a lado Para vocês verem Tem bastante coisa bonita E o interior dos prédios Que é legal também Que você consegue ver TV Sofá E cada um tem Um interiorzinho diferente Você vê uma cozinha Micro-ondas Em cada janelinha dos prédios Muito bonito mesmo É de cair o queixo Algumas partes gráficas Desse jogo Tá E os carros também Eles tem uma física Muito bem aplicada Eu achei Talvez num jogo Isso não funcionaria muito bem Porque ela Realmente tende um pouco Para o realismo Com algumas batidas Dependendo do carro Dependendo de onde você Bater o carro Realmente para de funcionar Tipo eu saí Dei uma batidinha Com o canto do carro Só que ele amassou Com a parte ali do motor E o carro Parou de funcionar Tive que descer do carro E pegar outro carro Né Essa demo você só pode fazer isso Você pode andar Dirigir Você pode usar a câmera livre Ali para ver a cidade É uma demo Só para mostrar realmente Você vê os detalhes Você vê o que você quer Que não tem objetivos Nem nada Tá E aí Eu peguei outros carros Tem um carro que eu bati mais Durou mais Tinha carro só Tipo eu dava uma batida de lateral Todos os vídeos Estraçalhavam assim Muito bonito Para choque cair Ô cyberpunk Faltou isso aí Né Você vê cara É muito bem feito Os detalhes Do carro Você bate no carro O carro bate no carro Da frente Aí você olha Às vezes o carro bate Ele solta a peça no chão A peça fica lá no chão Realmente um nível de detalhe Insano Mostrando que Tá vindo aí Para a próxima geração E cara Essa demo aí Essa tech demo Né Belíssima aí Me faz questionar Realmente O que é real Mas não agora Tipo assim Você sabe Que você consegue Tem momentos que Às vezes não dá para diferenciar Até com Nem precisa nem ser um real indie Você tem o Forza ali Que os caras estavam fingindo Estavam vendendo o carro Sendo que era Print do Forza Só que com pessoas É mais difícil Se a análise Você consegue mais Enganar a realidade Do que objetos Principalmente Do que pessoas Mas vai me questionar Que será Daqui uma geração Será Será que daqui Duas próximas gerações Vai estar um 3D Tão inconfundível Assim É muito estranho Pensa nisso Porque o nível dos 3D De processamento Em tempo real Já estão atingindo Os níveis muito legais Né E Será que daqui Para frente Vai ser tipo assim Parecer que realmente A gente está jogando Um filme Com pessoas de verdade Só que aquilo tudo É um 3D Será muito interessante De ver Isso vai mudar Tanto os jogos Quanto já está mudando Até os filmes Em si Né Mas Essa aqui é até que Demo do Matrix Né Com alguns detalhes Algumas informações Para você E do porque A galera está achando Isso aqui tão bonito Porque de fato Ele é bonito Ele é detalhado E realmente em alguns momentos São de cair o queixo E mostra o que vai vir por aí E isso aqui É começo de geração Meu amigo Essas ferramentas Como a Real Engine 5 Ela vai sendo polida Ela vai sendo otimizada A gente sabe que tem queda de FPS Mas muitas coisas serão otimizadas No futuro E a tendência é sempre Melhorar a princípio Enfim Eu fico por aqui O que vocês acharam Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E fui